Eu, 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 vou machucar só um pouquinho, pra passar se focarim Só pra tu lembrar de mim, deu catucar, 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 não gostosinho Vou machucar só um pouquinho, pra passar se focarim Só pra tu lembrar de mim, deu catucar, não gostosinho Vou machucar só um pouquinho, pra passar se focarim Só pra tu lembrar de mim, deu catucar, não gostosinho Vou machucar, vou machucar só um pouquinho A voz, a voz, a voz, a voz, a voz, a voz se focaria Só pra tu lembrar de mim, nunca não falo É mais uma do homem, é J, C, no peixe